Diga, Marcelo. Não é foto não? Não é foto não? Não é foto não. Eu passando a língua ali lá. Vem, Marcelo. Vem cá. Vamos tirar foto? Mas não é foto. Estou filmando. Vai pro YouTube isso daí, hein? Estou vendo tudo. Quer tirar foto? Foto. Mas não é foto. Está filmando. Fala com ele. Está filmando. Está filmando. Não é foto não. Tchau, tchau. Olha tio, água é a melhor coisa que tem. Verdade? Ainda mais com aquelas bolinhas dentro. Mais delícia. Foto, foto, foto. Preparada pra foto? Foto. Próxima vez eu mando um desenho rápido. Dá tchau, Amanda. Dá tchau. Olha a linda. Foto, foto, foto. Ai, que lindo. Passa no Photoshop a pele dele. Tira os pintinhos. Tira os pintinhos, não só o neve. Vamos ver. Vamos ver. Tadinho de ar. Rapaz, olha. Vai enfiar a câmera na cara. Nossa, vai. Vou dizer o que eu não posso fazer. Eu não posso fazer assim. Eu não posso fazer assim. Eu não posso fazer assim. E nem assim. Pega esse meu lado que é mais bonito. Eu não posso fazer assim, ó. E nem assim, ó. Olha lá. Eu estou fazendo o que eu não devo fazer. Vai, falta você, vai. Tchau. Tchau.